E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o dia que eu cravei um ao de 10 que foi agora recentemente na final da Liga dos Campeões no jogo entre PSG e Bahia de Munique eu estava buscando lá uma aposta recreativa e acabei achando interessante, acabei colocando o valor lá da aposta o valor baixo até porque era uma aposta arriscada, mas ela acabou entrando, eu vou explicar nesse vídeo o que eu fiz essa aposta por que eu não aposto no futebol europeu, qual foi o pensamento que eu tive dessa aposta e depois no final responder se eu fizer esse tipo de aposta eu serei lucrativo no final, no longo prazo ou não? Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o gostei no vídeo também e bora lá, beleza? Beleza? Bom, se você só me segue no YouTube, provavelmente você não viu nada eu comentando sobre isso mas se você tem um canal no Telegram, se você me segue no Telegram, no meu canal no Telegram se você me segue no Instagram também, provavelmente você viu eu comentando sobre isso, fazendo publicações sobre esse assunto e muita gente me perguntou, Sérgio, por que foi que você fez essa entrada? Por que foi que você fez essa aposta? Qual foi sua análise? Eu vou comentar isso com vocês, mas antes eu quero falar que essa odd que eu peguei era uma odd especial da 1.88bet, não era em todas as casas que tinham essa opção de aposta que era o seguinte, Bayern de Munique para vencer o jogo e abaixo de 2,5 foi uma odd 10, essa odd era 8,50 e aí tem uma opção lá de odd turbinada na 8.88bet, uma cotação especial que você acaba conseguindo fazer uma aposta com odd mais alta e são vários jogos que cobrem isso, não é só na final da Liga dos Campeões que tem essa aposta especial praticamente todos os jogos do futebol brasileiro, Série A, Série B, você acaba encontrando essas odds especiais inclusive vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês possam ver aqui ó, justamente essas cotas especiais aqui ó, que vocês estão vendo são essas, foi nessa cota que eu acabei apostando né, eu vou abrir aqui o jogo para que vocês possam ver é, nessa cota aqui ó, por exemplo, São Paulo para ganhar de virada, São Paulo para ganhar de 2 a 1 uma cotação que era mais baixa, a 1.88bet acaba aumentando e com isso você acaba pegando uma odd melhor né, uma odd muito mais interessante eu não ia fazer aposta nenhuma nesse jogo do PSG contra o Bayern mas eu vi uma promoção que a 1.88bet estava fazendo, que era o seguinte você fazia uma aposta no 1x2, no resultado exato, no correto score no ambas marcam, ou até no jogador para marcar gol e se sua aposta fosse perdida, a 1.88bet devolvia até 50 reais pensando nisso né, e até para compartilhar com os meus seguidores aí eu pensei numa seguinte estratégia vou apostar no Lewandowski para marcar o primeiro gol que está pagando 4, era uma das cotações especiais né PSG para, o Lewandowski para marcar o primeiro gol era uma cotação mais baixa, ficou 4 e se o Lewandowski não marcar gol, se o Neymar marcar gol eu acabo tendo a aposta devolvida e aí eu fui lá e coloquei 200 reais no Lewandowski para marcar gol porque eu sabia que se o Neymar marcasse gol, 50 reais seria devolvido para mim só que aí começou o jogo, logo 5 minutos antes de começar o jogo eu vi essa opção de aposta né, Bayern para vencer e abaixo de 2,5 eu vi as linhas muito esticadas, over 3,5 vocês sabem que eu não costumo pegar esse tipo de linha agressiva, de gols e pensando que seria uma final de jogo um pouco mais truncado do que foram os últimos jogos então eu vi a opção interessante no abaixo de 2,5 acabei colocando os mesmos 200 reais que eu tinha colocado no Lewandowski eu coloquei no abaixo de 2,5 e Bayern para vencer que estava pagando 10 uma cotação que só tinha na 8-8-bet e aí começou o jogo, e aquele jogo movimentado só que por ser uma final né, acaba dando um certo nervosismo para os jogadores, para que eles não consigam aproveitar muito bem as finalizações e aí com isso a minha aposta acabou sendo ganha no final da partida eu comemorei lá mas também muita gente comentou né Sérgio, essa aposta é lucrativa a longo prazo e o que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto primeiro que eu não aposto no futebol europeu eu faço minhas apostas no futebol brasileiro recreativamente eu posso sim muito bem apostar no futebol europeu e tentar pegar umas odds aí mais altas até porque eu estava assistindo o jogo comendo um camarãozinho empanado um camarão empanado, tomando uma Heinekenzinha justamente para, como se fosse recreativo mesmo e aí, se você faz uma coisa que você não está acostumado a fazer então isso já é um indício de que no longo prazo não é interessante para você quando você tem padrões nas suas apostas que você precifica um jogo eu fiz uma precificação de cabeça ali eu vi uma cotação que eu achei interessante essa cotação era para estar mais baixa e ela estava mais alta então, de cabeça, tinha valor eu não fiz um estudo por trás não fiz um power rank, não fiz nada do tipo mas, por ser um campeonato que eu não cubro então, só por isso é menos EV e todo mundo precisa saber disso para que você possa fazer suas apostas se você for cumprir um campeonato que você não é especialista provavelmente você não vai ser lucrativo você precisa ter uma certa base e para isso eu vi análise de vários especialistas sobre aquele jogo para eu ver onde era que a maioria das pessoas estavam indo e todo mundo indo em jogo over, jogo over, jogo over e aí eu fui no under e outra coisa é que existem apostadores muito lucrativos em odds altas, odds agressivas eu conheço um que é o Josiel Sandesc se você não conhece o trabalho dele vou até deixar aqui na descrição o Instagram dele ele fez lá no Instagram tips10raivoso ele compartilha várias análises com odds altas odds 4, odds 3, odds 7 e ele é lucrativo apostando com essas odds altas então, a questão de ser lucrativo a longo prazo com odds altas com essa aposta que eu fiz não é só pela odds até porque existem muitos apostadores que são agressivos em termos de odds e são lucrativos a longo prazo então, a odds alta não é parâmetro para definir se é mais EV ou menos EV e sim a questão da competição que você cobre beleza? então, acompanha o trabalho do Josiel que está na descrição aí desse vídeo também e é basicamente isso que eu queria comentar com vocês fiquei muito feliz 2 mil reais a mais aí na conta que eu não estava esperando vai dar para pagar o prejuízo do carro que eu tive lá esses dias os dois pneus do carro estouraram e é basicamente isso se você tem alguma experiência semelhante sobre esse assunto sobre esse jogo também o que é que você fez o que é que você apostou no jogo do Bayern se você já conseguiu cravar uma odd mais alta que essa também deixa nos comentários eu já tinha cravado odd mais alta sim quando eu apostava em maquininha quando eu fazia muitas múltiplas mas essa foi um jogo só foi uma odd alta num jogo só é um pouco diferente e o valor de aposta que eu coloquei também chama a atenção de outras pessoas que estão iniciando agora porque muita gente não tem nem 200 reais de banca e foi o valor que eu coloquei nessa aposta então fiquem sabendo que foi uma coisa bem recreativa mesmo e que eu não ando fazendo todo dia eu nem sabia nem me lembrava da última vez que eu tinha apostado no futebol europeu mas aconteceu muito pela fase boa que eu estava tendo e aí eu decidi arriscar um pouquinho esse mês de agosto para mim está sendo excelente tive 61% de acerto nas minhas apostas e é fora da curva e inclusive até essa odd alta que eu acabei cravando também um pouco fora da curva até ganhei uma camisa do Icasa no mesmo dia para você ver que a sorte estava do meu lado e é basicamente isso beleza? tamo junto deixa suas experiências aí nos comentários e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos também ah eu esqueci de mostrar o print da aposta para vocês aqui do YouTube eu não sei se vocês conseguem ver mas essa foi a aposta que eu acabei fazendo aqui ó beleza? é basicamente isso tamo junto e até o próximo vídeo